Estamos aqui essa noite, Sadguru está na cidade. Eu estou seguindo ele há um tempo. Ele escreveu um livro maravilhoso chamado Engenharia Interior. Eu queria que minha família conhecesse pessoas espirituais que começassem a interagir com pessoas que não estão acorrentadas no mundo material. Como estão os meus sentimentos agora? Estou pronto para ser iluminada. Não posso acreditar que eu estou cruzando os Estados Unidos em uma moto. Isso é tão legal. Bem-vindo, bem-vindo. Essa é uma oportunidade maravilhosa para nós podermos, para aproveitarmos esse momento com você. Em qualquer área da vida, aqueles que têm mais sucesso são sempre as pessoas mais infelizes. Por quê? Elas pensaram que tinham chegado ao topo do mundo e o topo do mundo não parece ser o topo do mundo. O que aconteceu ontem, eles estão sofrendo hoje. Você está sofrendo a vida ou a sua memória? Você está simplesmente sofrendo a sua memória? O que poderá acontecer depois de amanhã, você já sofre? Você está sofrendo a sua imaginação? Um senso vívido de memória e um senso fantástico de imaginação? É isso que nos torna quem somos, não é? Ela lê parte de um poema de Sadguru, Ser ou O Ocupado? Que diz que a sua canção mais profunda ainda não foi cantada. Está à espera de que o barulho dentro de nós se acalme e que o silêncio floresce. E nos pergunta, quando ele cantar essa canção, você vai ser ou o ocupado? Você está sofrendo a sua percepção de todas essas coisas. Você está sofrendo como você. Você é um péssimo diretor do seu próprio drama. Sim, exatamente. Você continua e maravilhosa. Nunca desista disso, de sua magnificência. Não desista de sua magnificência. Não importa quem diabos faça o quê. Deixe eles fazerem o que quiserem. As luzes estão acesas. Sadguru agora está entrando no modo fera. Ele está passando para o modo fera. Tudo certo. Ele tem que ter cuidado. Não bata, não caia, não quebre nada. O mundo aguarda o próximo passo de Sadguru. E, senhoras e senhores, ele partiu e ele se foi. Sadguru, senhoras e senhores. Sadguru. 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 Satguru. Obrigado.